Oi, andei muito sumida daqui, só aparecendo botando vídeos e tal, mas estou de volta e quero responder sobre a entrevista no Quem Pode Pode, que foi muito legal no canal da Dior, foi muito legal e eu tô ouvindo muitos comentários positivos, muita gente que se divertiu, que se emocionou, que pegou dicas, que ficou feliz de me ver, assim, de uma outra maneira, né, descontraída, ela tendo papo com as amigas, tipo, é muito do que eu sou no meu dia a dia, porque a gente fica tão à vontade ali com pessoas que a gente gosta, que a gente admira, que já tem amizade ou que fez uma nova amizade maravilhosa e foi muito gostoso mesmo, então eu vou responder as perguntas, porque eu recebi tanto elogio, tanto comentário positivo, poucas perguntas realmente, mas elogiando, falando, cara, assisti até o final, poderia ouvir por mais horas e horas, tô bem feliz. Gente, olha, estou me sentindo a mulher mais linda do mundo, a mais deslumbrante de todos os tempos, por quê? Olha, tudo bem que o meu cabelo molhou aqui, mas enfim, olha. Vê, vê se eu não tô, assim, a mais deslumbrante, o que que você acha, Melinda? Sim? Uhum. Por que que você acha que eu tô falando que eu tô a mais deslumbrante? Ah, você sabe, vazio, é isso mesmo, amor. Olha, segura aqui pra mãe o casaquinho de vocês, esse aqui foi a Melinda que fez pra mim, e esse foi o Teodoro que fez pra mim. Então hoje eu tô com os meus acessórios, os acessórios mais caros do mercado, não tem preço esses acessórios, ó, coisa mais linda. Essa dupla aqui. Eu falei, não deu até uma beijoqueira, o que eu falei? Puxaram pra mãe e pro pai, que são tudo beijoqueiro. Muito boa tarde, partiu, e vou responder as perguntas, tá? Gente, eu vou gravar agora mesmo, porque senão eu acabo não gravando, passou o que você tem em top, já passou esse aí, vai acabar passando, não vou gravar. Fico muito feliz que vocês tenham curtido muito, eu só recebi um monte de mensagens positivas, gente falando, ah, foi o melhor, foi o único que eu assisti até o final, gostei de ver vocês se divertindo, falando, curtindo, enfim, foi muito legal mesmo. E sobre esse negócio dos filhos, é isso, é lógico que a gente fala sempre pras crianças, né, deles se amarem, dessa coisa de você valorizar você, olhar pra você, enfim, mas essa coisa do mundo é muito bacana, os pais fazerem isso com os filhos, porque eles estão dormindo uma hora, duas horas depois do soninho, você falar umas coisinhas no vídeo deles, é bem especial, que é uma dica que eu peguei, esqueçam de passar, e eu sinto que aqui em casa, assim, funciona muito, muito mesmo. Gente, que coisa maravilhosa, isso é isso, eu busquei, assim, ser o mais transparente possível, o mais eu possível, eu sempre falo que, pra fazer personagem, eu trabalhava, trabalho como atriz, eu sou atriz, então assim, só pra ficar fazendo personagem, a gente faz novela, série, filme, agora na vida real, aqui no Instagram, nas entrevistas, eu prefiro sempre, eu opto sempre por ser eu mesma, sabe, pra manter minha essência, ser sincera, transparente o máximo que eu posso, é isso. Gente, para, para, vocês são muito maravilhosas, muito, 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 eu juro que eu tô buscando uma coisa assim, ah, não gostei disso aqui, mas não, é que não tá tendo mesmo, e eu tô muito feliz com isso, não é que eu tô colocando só as coisas legais não, tá, é que realmente, assim, a repercussão foi muito positiva, muito, e eu tô muito feliz com isso, mesmo. As meninas são sensacionais, são divertidíssimas, eu tenho uma admiração pelas duas, mais ainda depois de eu ter tido esse contato, assim, mais direto, e foi muito legal, foi incrível, o Léo é muito maravilhoso com ele, que conduziu, né, que dirigiu, então assim, sabe, deu bom, deu muito bom, e a repercussão tá incrível, o retorno que eu tô tendo de vocês, tá sensacional, então eu só tenho a agradecer, mesmo. Que coisa boa de ouvir, de ler, no caso. Com muito feliz, porque realmente, assim, eu tomo, eu tenho total consciência dessa responsabilidade que a gente tem, das nossas falas, das nossas colocações, então assim, eu sempre fui uma pessoa muito atenta a isso, sabe? eu tenho noção do compromisso social que a gente tem, né, do quanto a gente influencia pessoas que têm respeito pelo nosso trabalho, que têm carinho pela nossa família, então assim, eu sempre tento ser muito clara, muito transparente, eu acho até que no canal, na entrevista eu falei, eu falei, gente, eu não quero deixar nada passar, pra depois ficar, ah, evitou responder, ah, não explicou, ficou meio mal explicado, então eu quis deixar as coisas tudo bem claras, até porque é muito legal isso da rede social, né, da gente ter essa oportunidade de falar, não é uma coisa que a gente fala pra alguém e alguém vai lá e bota na revista, na matéria, a gente tem o que quer da gente se expressar, isso é maravilhoso. Então eu quis ser o mais clara possível. Antes de falar, eu acredito demais nisso, e no meu canal, eu fiz um episódio falando sobre a higiene do sono, que é muito legal, e eu fiz, na verdade era uma série com acho que cinco episódios, que é o Quando Quer, de Cuidado, Quando Quer, Pode, Quando Você Quer, Você Pode, e Quando Quer, de Cuidado, Pode, então assim, é muito legal, é uma série muito bacana, eu penso em fazer até a segunda temporada, e um dos episódios era sobre higiene do sono, vou deixar o link aqui, porque eu acho que é muito interessante, acho que vale a pena assistir, compartilhar, que as pessoas subestimam o poder do sono, e ele é poderoso demais. Eu também não vi passar, gente, eu sou uma pessoa que adoro bater papo, adoro conversar, e elas são muito divertidas, são muito leves, são pessoas agradáveis de estar, então realmente assim ó, passou quando o Léo falou, gente, duas horas, quando encerramos a gente falou, deu duas horas na psígia, eu não acredito, sério, duas horas, poderia ficar lá muitas duas, muitas duas horas mais, foi muito legal, é isso, é isso, é isso, a gente dá risada, a gente chora, a gente se emociona, foi em duas horas, foi uma intensidade de sentimentos em duas horas, concordo com você, eu também, eu me emocionei, eu dei uma choradinha de leve, eu dei risada, eu fiquei, eu fui surpreendida, sabe, foi isso, olha, aí começou a tocar essa pedindo os homens lindos. Olha aí que máximo, a história do cabelo, que era aqui e aqui, raspado atrás, aí, era da Angela, inspirou, tá vendo, daquela história que eu contei, primeiro personagem, tipo, vamos, gente, tá tudo bem pra mim, não tem problema nenhum, vambora, vambora, então corta, e raspa, na dúvida, não vou raspar, e tudo certo, virou inspiração, viu? Ah, adorei, agora eu tenho que maratonar o canal também, o canal Tatá Façosa, vou deixar o link pra vocês aqui, porque tem muita coisa legal, assim, depois, quando eu tava grávida e tal, quando as crianças eram pequenininhas, eu fiz muita coisa sobre maternidade, muita mesmo, com enfermeira, com médicas, com pediatra, muita dica de enxoval, de amamentação, de introdução alimentar, tudo, 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 depois eu comecei a fazer mais entrevistas de lifestyle, mas antes tinha muita coisa sobre gestação, então vou deixar o link aqui que ajuda, é bem legal. Isso é maravilhoso, ler isso, é muito gostoso, saber que as pessoas sentem uma energia maravilhosa vindo de você, isso é coisa linda. Então é isso, eu respeito muito o tipo de cada um, as escolhas de cada um, os processos de cada um, cada um, isso é muito particular, mas eu realmente achei importante passar isso, sabe? Porque, às vezes, a pessoa que não conhece, acha que tem que ser dessa maneira, e não, não tem que ser dessa maneira. Cada um vai achando o seu jeitinho, vai descobrindo que funciona melhor pra si, e eu acho que foi importante compartilhar o que aconteceu comigo. E sim, eu acho muito legal, é o que eu acredito, que eu acho que o grande barato do ator é você fazer as pessoas acreditarem numa coisa que não é verdade, que você está atuando, e não que você tem que fazer aquilo pra poder as pessoas acreditarem, porque senão, ao meu ver, não tem atuação. Você está fazendo uma coisa que você está passando mesmo, entendeu? Agora, se você está atuando, você está passando pras pessoas uma coisa que não é real. Isso é muito legal, na minha opinião. Vamos fazer uma segunda rodada, né? Vamos fazer um Quem Pode Pode, novamente com o Thaís Façosa. Thaís Façosa, parte 2. Eu topo, hein? Olha que eu topo. Olha, e eu horas falando. Eu adoro um bom bate-papo. Adoro. Oi? É. 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 Então, eu sempre fui uma pessoa, assim, esclarecida com as minhas coisas, sabe? Eu sou bem resolvida comigo, com o que eu quero, com o que eu acredito, com o que eu penso, com as minhas crenças, minhas convicções. Então, as coisas sempre foram muito claras para mim, sabe? Eu nunca tive dúvida do que eu quero. Eu nunca tive dúvida do que eu acho certo e do que eu acho errado. Eu nunca tive dúvida do que eu não gosto. Eu sou uma pessoa de muita decisão. Eu sou muito firme nas minhas convicções, muito fiel aos meus pensamentos, às minhas atitudes, à minha conduta. Então, isso é um traço da minha personalidade desde sempre. Entendeu? Eu não sou uma pessoa de meias palavras, de titubear decisões, de ficar em cima do muro. Eu sou, eu acho que poderia dizer assim, esclarecida. Eu sou muito clara, muito direta. É isso. Tem um rapaz aqui que quer responder perguntas também. Vamos fazer um seu, então. Perguntas para o Teodoro. E. Vamos? Uhum. Gente, eu poderia ficar aqui o dia respondendo vocês. Porque, na verdade, eu nem tenho muito o que responder. Eu fiquei procurando, assim, alguma dúvida para esclarecer, alguma pergunta que passou e alguma curiosidade que alguém pudesse ter de algum assunto e tal. Mas, basicamente, são elogios. Pessoas falando que ouviram até o final, que viram até o final, que curtiram muito, que aprenderam muito, se emocionaram. Enfim, eu estou muito, muito, muito feliz. Qualquer coisa, terça que vem eu vou fazer outro Terça Tem Talk. Qualquer coisa, vocês podem mandar mais perguntas, tirar mais dúvidas. Que terça-feira que vem vai entrar mais um episódio novo das Meninas no Ar com uma outra entrevistada. Porque fica uma semaninha ali, né? Em destaque. Depois, a cada terça, elas colocam uma nova entrevistada. Então, na terça que vem vai entrar uma nova entrevista lá nas Meninas. E aqui tem o nosso Terça Tem Talk. Daí, se vocês quiserem, vocês perguntam mais alguma coisa. O que é isso? Um beijo...